Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Aí, família, é o seguinte, sou aqui com dois amigos meus de Londrina. Salve, Thiago. Salve, Léo. E aí, Dani? E aí, Dani? Sim, porque eles vêm aqui para São Paulo. Aqui você sabe que é a casa de vocês. Bom, toda vez que eu venho para São Paulo eu sou muito bem recebido. Eu tenho que até agradecer. E eu acho que esse vídeo demorou para sair. Demorou? Demorou. Porque nós já se encontrou várias e várias vezes, só que nós nunca foram para gravar um vídeo. Johnson, agora chegou o momento, hein? Todo mundo pede, todo mundo pede com vocês. Vamos ver se é melhor do baile domina. Ah, família, é o seguinte, vocês sabem que é melhor do baile, gosta dos funkinhos. Eu já trouxe aqui um embasado para gravar com nós. Só que hoje eu quero ver se vocês sabem tocar o funkinho aqui na MPC. Fih, aqui já foi DJ, Fih. Já foi DJ. Ei, ei, ei. Aqui, parceiro. Cris, eu vou passar a mó aqui, ó. Cris, eu vou passar a mó aqui, viu? Mas, fala a verdade, eu nunca vi isso aqui na minha vida, Dani. Não, tá bem no meu, tá bem no meu, tá bem no meu. Vixe, Maria, para, para. Ah, tá ligado, Eliel. Viu? Ai, Eliel. Vocês gostam de funk, né? Gostam de funk. Ah, quem não gosta do funk, ó, né? Vamos começar. Eu vou fazer esse daqui, que é o que mais embrasa que a galera curte, tá ligado? E depois vocês vão tentar tocar. Fechou. O primeiro bitinho é esse daqui, ó. Meu amigo, o Thiago não vai passar vergonha, Thiago. É na hora do baile. Não tem como. O Lu, c給 Deus. Vai! 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 Não sei a que música que é. Nã? E aí, quem vai primeiro? Nossa, mas já acabou. É isso aí. Vai ter que fazer a mesma coisa aqui, velho. Mas eu nem vi, Daniel. Eu tava dançando, bacana. Mas, ó, se não sair igual, eu vou fazer meu hit. Pode vir, faz o seu aí. Vamos lá. Não, tem que tocar a musiquinha, ó. Se não, eu vou mostrar a sequência. Cima, abaixo, cima, abaixo. Vem comigo, ó. Misericórdia. Depois volta. Tá ligado? Tá ligado? Vai ver no beat. Tá ligado? Tá ligado. Vai. Mano. Vamos ver. E esse daqui? Nossa, que louco, velho. A cara do Thiago que preocupado. É difícil. Caraca, eu não vou conseguir. Vai, vai, vai. Não, é sério. Faz sério, faz no hit. Na minha vez, ó. Vai, vai, ó. Fica no baile, vai. Pessoal, é, mutilidão. Thiago Rei da área. Vai, aí. Vai de novo. Vai, 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 vai. É, tá na hora do game. Tá na hora do game. Tá, é difícil isso aí, Dani. Eu vou passar um back-man aqui. Não, não, não. Desenvolta, solta. Saiu mais ou menos, mas saiu. Não, é difícil. Não, é só da minha vez. É, mano. Eu achei difícil. Galera, é o seguinte. Eu quero que vocês comentem uma nota pra... É dez? Como assim uma nota? Uma nota aí pra empecer aí dele. O kit dele, o kit dele. Qual a nota do Thiago? Comenta aí, então, família. Não, na moral. Ah, olha o Leozinho. Léo, pode ir embora, Léo. Não, mas agora ele foi pro segundo. Ele pode ter decorado melhor que eu. Ó, vamos ver. Não, é assim, não é assim? Não, é o contrário. Vamos ver. De novo. Aí. Kit. Não, não foi. É aqui, tá aí, ó. E aqui, aqui é onde quer a sequência. Nossa. Continua, continua. É dificinho. Então vai. Aí. Mais um. Aí. Vai, 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 vai. Agora de lá. Não, é mais um aqui, depois em cima. Ó, é quatro. Um, dois, três, quatro. Repete. Depois volta. Fazer no ritmo. Muito obrigado, vai. No ritmo. Repete. Volta. Ó. Isso aí, Léo. Vai, 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 vai no ritmo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, foi desdoque. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A última atentativa, família! Mais uma! Você vai, se repete, depois você volta. Puts, é só decorar! Eu decorei agora. A cabeça do pai tá com DJ, ó. Vai, 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 não errou, 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 eu tô de vida, rapaziada, gente, demais, aqui, ae, errou mais uma, vai ficar legal, ae, e agora, se ferrou, quer ver, não, não é difícil, não, não é que é difícil, assim, tem que ter prática, prática, é, quando você pega ali já, agora eu quero que o seguinte, já que ela é dona desse vídeo, eu quero que você toque um bagulho inteiro, eu toque, é, mas um outro, sem ser rir, um outro bagulho, agora, eu quero que a galera deixe a nota pra vocês do kit, qual que vocês falam aqui, é, zero, zero, porque, zero, zero, família, então anota pra eles aí, ae, família, meu primeiro kit, eu já vi aí, que eles não passaram no teste, não passaram, tem que, ó, tem que tocar, tá ligado, na batida, pra galera dançar, primeiro kit aí, encerrado votações, é isso, ae, foca o segundo, olha como ela, uau, nossa, eu vou pressando dele, babei, babei, eu babei aqui, todos os que você bava, né, não sei, mano, todos, 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 é porque eu babei, babei, vai, 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 aí, agora é o seguinte, agora é o segundo kit, vamos ver se eles vão acertar, e eu também, né, babilho, que isso aqui, eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão, te conheço com matador e vinha do rabetal, passando horrível, mandando assim, qual é teu intenção, faz carinha de safada, batendo popo no chão, sugestinho não אותa, e não fake! dominou, dominou urenco, mocha, mocha! não precisa tocar um dois três quatro aqui é a sequência das vozes quatro aqui você vai na palminha na quarta depois da quarta voz carinha de safada batendo um pouco no chão o que tu quer de mim aí tem que vir no beat de novo que ele para já falei que eu passo de nunca em qualquer papo hoje é o rapaziada vai 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 não não vai tentar na minha mão que conheço como a tal da ui vinha do rabetão não me lembro que ela sei qual é a tua intenção faz carinha de sofá da batom não é o que tu quer de mim já falei que eu passo o dinheiro não cai em qualquer papo não diz isso não é o que eu não sou teu dono mas tu tá na minha mão que conheço ai ta no hotel da ruivinha do rabetal você não resolveu mandela sei qual é tua intenção faz carinha de safada batendo o popo no chão hoje é o anão que tu quer de mim já falei que eu passo rodando caí em qualquer papo te conheço ae família foi bom, errei só o novo agora foi melhor que o primeiro foi melhor galera, notas para esse kit do Thiago 10 Se não der 10, sabe o que eu vou fazer? Nada. Eu não mando em nada aqui. Eu não mando em nada. Agora vamos ver o Léo. Léo, você está preparado? Não. Léo, está preparado. Vai, vai. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Léo, no ritmo, Léo. Léo, no ritmo, Léo. No ritmo, Léo. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Tu conheço como a tua dona, e minha dor abertão. Tu sona horrível, manda ela ser qual é tua intenção. eu quero eu quero que vocês façam o bagulho mil realmente então vai com mais um então que eu só me ensina a sequência 1 2 3 4 aqui são as vozes depois da porta você vai ver a palminha já falei que eu passo de nunca e não pega depois que eu não sei que eu não sou teu dono mas tu tá na minha mãe conheço como a tal da ruivinha do rabetão passando e jogando ela sei qual é a tua intenção mas carinha de safada batendo um pouco no chão hoje o que tu quer de mim já falei que eu passo rodinho cai em qualquer papo agora para finalizar o que o chave de ouro temos aquele no beat da loucura esse acho que eu acho que é o mais fácil o mais fácil esse daqui vocês vão acertar não tem que você tem que acertar vamos fazer o seguinte se vocês acertar a galera tem que bater a meta de like bota a meta de leque para a galera vamos no vídeo desse com toda essa encenação esse daqui é o quadro um dos quadros mais estourados do canal já o primeiro tem mais de 3 milhões e esse daqui com os meninos vai bater 20 milhões respeita melhor do bairro são três botões três botões três três botões vai vai e quando eu vou e aí e aí e aí e aí e aí não é esse não é isso papo 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 Não acredito, gente, esse é o mais fácil do que eu fiz. Esse aqui eu vou dominar, não vou chatear. Não, 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 mas eu acho que três chances é o mínimo que uma pessoa tem na vida. Não, é três chances. O DJ Cris falou, o DJ Cris falou. Ó, vou fazer a última vez, a última vez. A próxima vocês vão acertar, ó. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, eu quero ver agora. Não, não, não. Deixa eu acertar. Eu vou embora dessa casa. Eu não quero mais participar desse vídeo, tá? Não, Diogo, você vai conseguir, né? Deixa eu deitar. Ah, que que é isso, gente? Vai, vai. Ó, Thiago, Thiago. Você parece que eu sou burro. Thiago, Thiago. Olha aqui. Vai. Relaxa. Agora a boa, pelo amor de Deus. Você tem que ter, eu não tenho que ir acertando. Mano, na moral. Esse é o mais simples, galera, vai. Relaxa. Vai. Eu preciso estar ali aqui quando eu acordar. Põe mais uma noite a dia pra não voltar. Ah, meu amor. Não, não, não. Não, não. Só não acertar eu não... Sai daqui, irmão. Não precisa nem... Thiago, Thiago. Thiago. Sai fora. Sai, invejou fora, sai fora. Me invejou já. Se eu não acertar agora, se eu acertar agora e não bater 200 mil likes, pelo amor de Deus, hein? Baixa. Eu preciso estar ali aqui quando eu acordar. Põe mais uma noite a dia pra não voltar. Vai. Ah! 200 mil likes! Vai. 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 Aê, família. Na moral. Não, não. Quem gostou desse vídeo, desse menino aqui tocando funk na MPC, eu quero muito like. Muito like. Vai. Tchau. Ah, obrigada. Quem gostou aí da participação do Thiago, do Léo aqui no canal, eu sempre quis trazer eles aqui, eu gosto muito deles. São pessoas que eu gosto demais, de verdade. E agora é o seguinte, se bater 200 mil likes, eu vou falar aqui nesse vídeo que não dá a programar, eu vou falar. Se bater 200 mil likes, eu vou levar o Dani lá pra Londrina, e ela vai ficar lá na casa com a gente, gravar um montão de bagulho, vai pra Porto Rico, vamos acampar. Porto Rico, eu vou. Porto Rico, amigo, se não conhece, eu vou. Uma maravilha. Tu não conoces? Tu não conoces? Eu vou conhecer. Não de tudo a língua que quiser. Pera, família, eu já quero ir pra Londrina. Vamos marcar isso pra vocês. Se bater a meta, eu vou. Se bater a meta, eu vou. É isso, brigadão aí por me gostar. Sempre cheguei pro São Paulo. Agora eu gosto da carne agora. Agora vamos comer churrasco. Vambora. É nóis. Uh!